Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Esconde-Esconde, junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o Authentic Guaxinim Selpt Felps E galera, o mapa dessa vez é o mapa do Esconde-Esconde no Rio de Janeiro A gente tem vários pontos turísticos da cidade inteira espalhados por esse mapa A gente tem aí o Cristo Redentor, a Praia de Copacabana, vai ficar bem legal esse Esconde-Esconde Esse mapa galera, foi feito pela equipe Inemafo, informações na descrição do vídeo E galera, no Esconde-Esconde existem dois times, o time das pessoas que procura e o time das pessoas que se escondem Lembrando que o time das pessoas que procura, precisam procurar os outros jogadores E achando que eles encontrarem alguém e matarem ele, esse jogador automaticamente vira um procurador também, ok? Enfim galera, bora pro vídeo, lembrando que se você gosta de Esconde-Esconde, deixa em favorito nesse vídeo, é muito importante E você também pode ver os seus mapas por e-mail equipe.tazercraft.gmail.com Bora pro vídeo Enfim galera, antes de começar, vamos então abrir o dispenser pra decidir quem vai procurar e quem vai se esconder Então quem quer ser o primeiro aqui da lista pra fazer isso aí, você quer ser você Mike? Eu apertei Pegou o verde Não possível, não possível Galônia Galônia Que mentira Sinceramente Qual a chance O Celbert tem muito azar Não, eu acho que o azar em pessoa, enfim Agora o Celbert que vai procurar a galera Enquanto o Peck, Mike, Authentic, Felps e o Guaxinim vão se esconder Então vamos botar roupinha azul aqui pra se esconder Guardar os itens aqui de pegador Não, o Celbert pulou, o Celbert pulou Já pulou, né, Visu? Corre, galera, corre Caramba Não, mãe, vambora, vambora Agora vamos se esconder aqui no Rio de Janeiro Ô, quem já foi pro Rio de Janeiro? Vamo lá, galera, a gente deu um corte rapidão pra pegar os fogos de artifício que a gente tinha esquecido Que é, de você, é sagrado esse negócio aqui Sagrado Os fogos de artifício salvam todo mundo Travessar na faixa aqui Mano, eu já me escondi já, mano Não perdi tempo Eu também, eu também tô me escondendo E o Celbert? Luz na liberdade Luz na liberdade Nossa, o Celbert vai sair com fogo nos olhos, hein? Tá furento o dragão, tá lindo Né? Caraca, vai ser tenso demais Eu quero ouvir, galera Tá fora Tá fora Tá fora Ó o Celbert correndo, tá indo lá no barco agora, pessoal Ai, meu Deus Ô, Celbert, o Celbert, não tem ninguém dentro não, eu já olhei É, eu também já olhei, não tem ninguém não Ô, Felps, mano Nossa, galera, tô num lugar muito bom aqui Vamos ver, então Eu tô num lugar muito óbvio Caraca, eu não sei onde tá todo mundo Eu tô com medo de pensar onde a galera tá, hein? Sinceramente, é tanta gente Que os Redentores do lado Acho que é aquela praia de Copacabana Enfim Nunca fui no Rio de Janeiro Filha da mãe, filha da mãe Filha da mãe O que você tá falando, né? Nossa, já Safado Corre, mano O Celbert tá vendo Socorro, mano Socorro, Marilene Socorro Alguém me salva, mano E você pega, você pega Alguém te salva Alguém te salva Aqui daí o cara pula do sexto andar do Pred E vai lá, eu vou te salvar Acho que já era, meu filho Já era Não era nada, não era nada Mas tem que contar até 10 rápido Que aí você ganha Ai, caraca Não, bom, obrigado Não conta até 10 rápido Doa, velho Apeque Comecei bem, já comecei não pegando fogo Começou bala Começou bala mesmo, hein? Já pegou já o Authentic Tem um Authentic que vai ajudar o Celts Melhor do que na última rodada que a gente fez Quando a gente fez lá naquele mapa do Shumenev Se você não viu galera, confere Foi um dos mais Acho que foi o melhor Foi o melhor de todos Foi o melhor de todos, hein? Foi o melhor Você viu que eu tava mó malandro ali escondido Oh, Authentic, coloca seu nome aí Ah, é verdade É verdade, ele tem que dar o comando pra ligar o nome Tem que dar leave, não join Aham Ultimamente eu tô apertando o Shift Eu nem sei por qual motivo Não faz diferença É mais segurança Você sente segurinho Ah, é verdade Verdade O Shift me dá segurinho Obrigado por me lembrar Oh, tô vendo nomes Grandes nomes Eu também O que? O jornal? O Felps eu acho que não me viu, mano Eu vi um pouquinho Eu vi É, Mike Já tô indo em busca do senhor, hein? Não, você não tá me vendo agora Não viu não Ele tá blefando, Mike Ele tá blefando, conhece ele Eu tô te vendo, Gostinho Tô na sua direção Ah não, Peck Cê tá me tirando, né? Vai, ô, Selbit O Peck tá ali no bonde, mano Não, eu tô no bonde, não Tô no bonde, não Tô no bonde, não Tô aqui no bondinho Vem cá, Selbit Me ajuda a encurralar ele, velho Alguém caiu Alguém caiu Olha o Authentic aí, beleza? Que é isso? O Selbit morreu O Selbit morreu O Selbit morreu Eu só vi um Nick despencando do prédio ali E uns gritos Audácia Audacioso Vem, Selbit Eu tô te esperando aqui pra gente pegar o Peck Vem, mano Sobe ali, autêntico O caminho é ali, autêntico Sobe ali O cara que tá falando Tá brigando o Siricutico Para Siricutico Que que é isso, mano? Arrepio O mal É em cima da logo do TaserCraft Aqui no prédio Ai, galera Propaganda Que nem o merchandise É pra fortalecer o nome Vem cá, Selbit Vem cá, vai ficar parado aí Dois... Para, Guaxinim Ô Selbit, vamos pegar o Peck aqui Não, que raiva pior que eu tô no lugar meio encurralado mesmo Não dá pra fazer muita coisa não Ô Guaxinim, me salva aqui Eu sei Guaxinim Eu tô aqui, você tá no meu lugar ainda? Eu tô Caramba Eu vou ter que ir atrás do Peck sozinho, mano Tô aqui, eu tô aqui Vai lá, vai, sobe no bondinho Sobe no bondinho Não, não, não sobe no bondinho companhia não Não sobe no bondinho Entendeu? Piada? Muito boa, né? Obrigado, Felcio Aqui, Selbit Selbit, Selbit Fica aqui que eu vou lá buscar Eu vou tirar o Peck dele de dentro, mano Prepara que ele vai pular, mano Vem, Peck, vem Ô, Mike, você tá correndo atrás por quê? Tô correndo não, filho Ó, Mike Peck, eu vou te dar uma chance Enquanto eu tô subindo Se você quiser denunciar alguém Essa é a hora, velho O Mike tá no prédio O Mike tá no prédio O Selbit saber que ele tá no prédio Pera aí, já tô chegando Vai segurando aí, Selbit E aí? Espero que essa coisa... É isso, ele caiu, ufa Eu tava esperando ver se ele caia Porque tinha um pulo que era muito difícil ali Tem um pulo que é mais longe Ai, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo Calma, vai, ô Solta seis minutos, galera Selbit, Selbit, quer trocar comigo, mano? Você quer? Você quer? Vai, vai Ele tá escondendo no fogo Vai, Selbit, sobe lá no bondinho É muito complicado, mano A gente tá, tipo, completamente errado Vai, eu vou subir, eu vou subir Ai, galera, tranquilo, né? Ah! Não! Não! Ele saiu, ele saiu, ele tá correndo Sai daqui, Felphs Out! Ele foi pra onde? Não! Pelas bagas do profeta Nossa! Eu tive um plano, hein Eu tive um plano Eu vi que o Selbit tava desconcentrado descendo E era o momento que eu tinha que pular, galera Não tinha como Senão ia ficar sempre o cara na porta ali, que droga Tô indo, hein Selbit, eu sei onde o Mike tá aí Eu gastei 5 packs já de foguete O Felphs saiu do esconderijo dele, veio no meu, soltou foguete e saiu correndo Ei, Felphs Não! Não! Vou até tirar o negócio do pack aqui, o comando, que eu acho que você tirou o veal o comando Na verdade, tem que dar o comando aqui, galera Pronto Beleza, removi então Removi meu nick aqui, perdoa O Mike tá no prédio, Selbit? Eu tô indo ver agora Acabei de matar o Felphs, mano Eu, eu sei de coisas, mas eu acho que já saiu Eu sei de coisas, mas acho que já saiu 5 minutos O que que é isso que você tá querendo dizer? É uma linguagem que eu não conheço O que? Sabe que 5 minutos é hora da morte, né Eu passei atrás de outros 5 minutos é hora da morte 5 minutos é hora da morte Eu e coxiniche Olha, eu desafio soltar fogos, hein, mano Eu acho que alguma pessoa tá no prédio, porque o Selbit caiu do prédio Selbit, tem alguém no prédio? O Mike me bateu, ele tava em cima da logo, mas ele sumiu, eles devem ter saído daqui Ai, deixa eu dar livre aqui E Mike, Mike, é amigão Onde ele tá, autêntico? Já viu o coxinim, tá lá na rua, tá lá fora Eu não sei, mano, foi psicologia reversa Cê viu que ele tem vó ou a chamba, vó ou a lava Dá lá ele Eu vi um corpo caindo na rua Cadê, 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 cadê o coxinim? Tá subindo aqui Aonde ele tá, Felphs? Ali em cima da montada Vem em cima do corpo com o cara Tô subindo Não, autêntico não Eu tô vendo o coxinim, eu tô vendo o coxinim, eu tô vendo o coxinim Eu vou dar dica, um passou perto de mim Ô, cadê, cadê os fogos? Eu acho que eu sei onde o Mike tá, mano Eu tô usando fogos pra mostrar onde tá o coxinim Não, não tá aqui Galera, quatro minutos que faltam, não é de quatro não, três e meio Autêntico não, o coxinim vai comprar um ticket aí Que filho da mãe Galera, cadê o Mike, mano? Ah, galera, desapareci nascido, véi Peguei, vou pegar, vou pegar Ai Caraca, eu tô usando o chique certo Ô, quem tá soltando fogos, mano? É o coxinim, ele tá correndo aqui, eu não consigo pegar ele não Caraca Tá, fala Ele tá na praia, tá na praia, tá na praia Aí o Celph, vai de encontro Vai brincando, vai brincando Boa Cê tá usando certo, mas beleza O Felps passou por mim e eu tava agachadinho assim Ele, ah, vou tirar aqui do livro Não dá pra ver Ô, Alanis, volta o Mike, não é? É Eu tô indo atrás do moço, mano Onde ele tá? Não sei, tô procurando Se eu soubesse, né, mano? Brincadeiro Galera, faltando, deixa eu ver quantos segundos eu solto o foguete Faltando 30 segundos eu solto o foguete Ah, daí eu, ah, faltando 30 segundos eu solto o foguete Até a gente detectar onde tá o foguete, correr atrás de você e acabou o tempo Eu tô preso, só precisar Oi? Eu fiquei preso no lugar lá e eu tive que usar, eu tive que dar TP, só avisando Ah, tudo bem, eu acho que ele tá no prédio, você não acha que ele tá no prédio, não? Eu acho que ele tá atrás aqui da montanha, mano Solta o foguete Eita, o Gostinho saiu Não, eu não vou soltar o foguete O Gostinho caiu, eu acho Gente, ele tava no prédio, mas aí ele matou, eu vi ele lá em cima da Logo, mas acho que ele foi embora, ele não ficaria lá Ah, menino, aquela Logo, lá tem um lugarzinho, ah, que... Vou ficar quieto, vou ficar quieto, tô falando que tá acabando o tempo Vai, manda o seu foguete Não, vou... Manda logo Faltando dois minutos, faltando dois minutos, galera, tá faltando dois minutos pra eu ganhar Mas você tem que soltar o foguete Tô procurando Tô subindo aqui em cima pra ver se tem alguém aqui Soltei um foguete, soltei um foguete Nossa, ô, tinha uma cabeça no Mike aqui Eu coloquei essa câmera na porta Tinha uma cabeça, Selvitt, na porta aqui, eu achei que era o Mike, eu abri dando paulada já Olha aqui, galera, eu achei que era o Mike, ô Caraca, cadê o Mike? Solta o foguete aí de novo, mano Já soltei o foguete Ô, Selvitt, se quiser dar TPM pra ver onde é o negócio, se quiser dar TPM, eu acho que não faz muita diferença porque o Mike nem tá aqui Mas enfim É, quem disse que eu não tô aí Opa, peraí, não tá aqui Eu vou dar uma dica pra vocês Nos prédios, há tipo umas dobrinhas assim, nas lados, né? Então... Eu não tô lá Ah, mano É uma dica já, entendeu? Falta um minuto, Fih, falta um minuto Então manda mais um aí Pera, se ele tá vendo o prédio, então ele tem que tá em algum lugar, vamos fazer campos de visões Nossa, aí... O prédio é a referência do mapa, né? Soltei outro foguete Soltei outro foguete Eu não tô no prédio, eu não ouviu o barulho do foguete Eu ouvi agora Onde você tá, Felps? Eu tô na praia, mas tipo, na parte direita da praia pra... pra cidade Ô, o Cristian Lentor é bonito aqui, hein? Ô, ele tá vindo... Ah, dá pra ver qualquer lugar, o Cristian Lentor Pô, onde ele tá? Eu acho que tá dentro do barco, eu acho que tá dentro do barco, mano Ele tava dentro do barco antes Ah, eu vi dentro do barco Mas eu já procurei ele Vê se ele tá aí, autêntic Cadê o Mike? Falta quanto tempo, Mike? Falta 30 segundos Tira 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 Que ordinário Que ordinário Eu via ele Eu vi ele Não fala nada, hein Ele tava na minha mira, mas eu tive que ajudar autêntico 20 segundos, cara Cadê vocês? Solta mais um, solta mais um Vai, solta mais um Posso soltar? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tá aí desde sempre Nossa, que raiva, vamos pra próxima rodada Ele tava na logo do TC, no prédio Que o Selbit caiu Ô Selbit, agora que você tá ligado Onde é meu lugar, mano, por favor, não entre Né, mano Tem que guardar segredo, enfim, vamos pra próxima rodada Vamos lá então, galera Segunda rodada dessa vez, o Selbit escolheu o Guaxinim Pra ser, no caso, a pessoa que vai procurar a gente Então vamos lá, Guaxinim, quando já é pronto, pula que a gente começa Vai! Pula, bora, bora, bora Vai, 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 vai Galera, vamos lá, eu vou soltar o fogo de artifício, hein, ó Pra comemorar Eu tenho aqui, eu tenho aqui, Selbit, eu tenho aqui Vem cá, vem cá Não vamos pegar não, a gente tem um monte Ô, eu já sei o lugar que eu vou, baseado aqui na minha informação Tirado, tirado, tirado Ih, galera, Selbit aqui É um cavalo agora Ô, todo mundo tirou o nome, hein, todo mundo lembrou de tirar o nome? Ah, tiraram, o Authentic não tirou, isso Vai, vai lá, Authentic Nossa, pera, pera aí, calma, Johnny, entrei, entrei Boa, Authentic, boa Eu tenho uma teoria de um lugar bom E aí, Felps, tá quase saindo? Felps? Imagininho É isso aí, quase Quase Ó, ó, 3, 2, 1, sai Uh, rapaz, começou a contagem Começou, Mike Ô, Mike, você tá fazendo o que aí, Mike? O que você tá fazendo aí? Vai ver, você vai ver, Pek, fica aqui, fica aqui, fica aqui Eu tô com medo, hein, tô com medo Não, não, para Para, eu vou conversar, não, não, na moral, não Vem cá Cadê, 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 meu coxininho? Eu tô vendo os fogos artifícios aqui, eu tô ouvindo ali Por favor Eu, 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 eu entrego alguém, eu entrego alguém, juro, juro Eu entrego alguém Olha o amigo que vocês têm, galera Nossa, vamos ver, Pek, vamos ver, Pek Eu, vamos ver Vamos ver, Pek Nossa, o que que tá acontecendo? Eu tô vendo uma pessoa Caraca, é fim de ano, mano Ô, pessoa Olha pra cima aí, ó, Felpo Olha pra cima Que rádio Que rádio Que rádio Eu, eu, eu saí, eu só vi o negócio escondendo atrás da árvore Pek, 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 pek Mano, cuidado, hein Rapaz, tô muito tenso aqui, ó, Mike Tô com medo, Mike, tô com medo Ó, tira os nomes, hein Verdade, em verdade Vocês morreram, tem que tirar os nomes, ó, acho que o Celpo já tirou os nomes E eu vou, mano, eu tô num lugar, mano, que eu espero que ninguém venha Nossa, o Pek, tá doidão, hein Nossa, eu tô Eu e o Mike não tão tão doidos assim, não Mas que é que esse que fui eu? Você fica colocando uma culpa em mim, olha lá, ó Mike, 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 olha pra cá, ó, ó Peguei, peguei Não, mano, como não Tá vendo, Mike? Eu, mano, eu fiquei no quarto que não tinha nada pra esconder, eu achei que ele não ia entrar, sabe Ah, entendi O Fego ferrou, só tem eu e o Mike e o Phelps E eu sei o Phelps, tá O Phelps já... Pega, pega, pega O duro que vocês morrerem já era pra mim, né Ah, eles tão dentro do prédio Pek, mano, o Pek e o Mike tão no prédio no penúltimo andar Acabei de ver Pô, mentira isso aí, eu não sei disso aí Eles tão no penúltimo andar, tô no penúltimo andar dentro do prédio, os dois Pô, colocou o nome Penúltimo? Aham Mas eu entrei no penúltimo agora Ah, mano, é porque bugou quando a renda é distância aqui Aí, Selvich, Selvich, vai subindo que eles tão por aí, mano Deu barulho, Selvich? Não, é que eu tava tentando ir agachadinho Ali, ali é o Pek, é o Pek, mano O Pek tá em cima da varanda, mano Do prédio Vem, Pek, pode pular, mano Vem que cê vai ser bem recebido aqui embaixo Ah, caraca, deu um leg Não, deu um leg, a porra de eu entrar, voar Vem Ai, subi Passou, passou o Pek Pek, vem que tem sal Ai Tô vivo Não Não Foi xerim Não Eu morri Nossa senhora, só tem o Felps vivo agora Caramba E eu sei, e eu sei onde o Felps tá Ele se mudou, Mark, ele se mudou O Felps tava na toca do rato ali O Felps, cê já sabe, né Cadê o fogo de artifício Já tô subindo O Felps morreu Foi tão tenso o esconderijo dele Que ele precisava morrer pra entrar Eita, cê viu dentro do barco? Cê viu dentro do barco? Porque o barco, né, é maldicionado Eu não vou olhar dentro do barco Porque ele tava naquele lugar lá Galera, o Felps tava perto do prédio Ahn É, acho que é um dos prédios É atrás do prédio do menor gandão É aqui, ó Do bondinho, ó Ele tava aqui, ó O ruim do esconderijo Se você morre... Eu sei onde ele tá Eu sei onde ele tá Eu já sei onde ele tá Vou lá direto, vou lá direto Felps, e os fogos é difícil, mano? Cadê? Mano, vocês tão perto Que eu... Mano, é sério Se eu soltar já era, tá ligado? Cês tão muito perto Ou será que não? Será que eu tô soltando e cês não tão ouvindo? Aí que tá, né? Ah, ou não faz jogo psicológico, hein? Você é contra as regras Tô mandando as dúvidas Tô mandando as dúvidas Tô jogando com Mind Games aqui Mind Games Eu acho que ele tá por aqui, mano Porque ele falou que a gente tá muito perto E tem muita gente aglomerada aqui, mano Verdade, ele não falaria pra ele Eu tenho que dar livre do meu nome Vou pegar aqui e dar livre Aí, beleza Certeza que ele tá aqui nessa montanha Beleza, agora meu nick tá aparecendo pra todo mundo Ué, Felps, ficou caladinho e aconteceu? Ué, ué Ué, eu acho que se o Felps ficar caladinho É porque a gente tá muito próximo, hein? Sinceramente mesmo, hein? Eu também, hein? Quando eu fico calado Porque tem muita gente próximo É, Felps E aí, mano? Tá pegando, hein? Será que o Felps não subiu no prédio Porque não tinha como, né? Não Porque se ele subisse no prédio Enfim, tava todo mundo subindo lá Ah, não, mano Mentira que ele tava ali, velho Por favor, me sigam, mano Já encontrei o Felps Posso dar TP? Posso dar TP pra você? Pode, mano Sinta-se à vontade Não, quando eu acho Eu vou dar TP, hein? Eu já achei Eu já achei Eu tô falando que eu encontrei ele A gente só precisa vir aqui, ó Ah, senhor Felps Ele subiu aqui, ó Ele tá por aqui, mano Ele subiu desse lado aí, ó Como é que ele subiu dois votos? Mano, ele subiu Ele tava pra cima, mano É sério Ele tá nesse cantinho aí, mano Eu gostei de me matar Engraçante, mas isso aqui do Felps Eu tava dando um cara de terno Me deu uma paulada Eu tava agachadinho ali, só esperando Eu vi que você se moveu, mano Eu tava lá do outro lado da montanha Eu só vi um carinha de roupa azul Andando pelo mapa Eu falei Ah, não mentiu Quanto tempo foi, Mike? Essa foi, deu 4 E na verdade, deu 5,20 Caraca, foi bem rapidinho 5,20, 5 Vamos agora dupla Pra fechar Vamos dupla agora pra fechar Bora Pra finalizar, então, galera Já fazer de novo duplas Dessa vez a dupla vai ser o Mike e o Felps Eles vão procurar E Authentic, Guaxinim Peck e Selbit vão fugir Pulei Bora lá, então, vamo lá Minha dupla é o Selbit Já vai, Peck Peck, vamo lá Confira no coração dos jovens Ok, vamo ver que dupla vai ganhar, hein Boa sorte, hein Authentic e Guaxinim O Felps se matou, mãe Eles tão pegando fogo, hein Tão pegando fogo Aqui no cantinho Ô, não pode Cuidado, hein, mano Que isso Aí o Felps já sabe O Gutinho, o árbitro mais folgado do mundo Vambora Vem, vem, rápido Vem, vem, rápido Vem, vem, vem Eu saindo Estamos saindo Tô brincando, tô brincando Eu não sei Eu sei, eu tô seguindo Vem cá, Selbit, me segue Vem cá Aqui, Guaxinim Fica no cantinho Fica no cantinho, mano Aqui, ó Vem pra cá também Fica junto Já tamo vendo, hein Já tamo vendo as coisas Calma aí Tamo descendo Tô descendo, tô descendo Já tamo vendo Ai, tamo chegando Tamo chegando Nossa, tô muito lento Eu saí, eu saí Eu saí já Tô saindo ainda Tô saindo ainda Vou esperar o... Não, vou indo já, Mike Pode ir, pode ir Espera ainda Ah! Peck! Guaxinim, silêncio, mano Os lugares óbvios primeiro Tô saindo, tô saindo Sai! Boa Nossa, eu tive que me esconder em outro lugar, Selbit Me perdoa Nossa Nossa Tem que ser junto Tem que ser junto Mas e agora? Como que eu vou fazer? Eu tô em um lugar Tem que ser junto Tem que ser junto Ai, droga Deixa eu sair É a intriga do momento Ih, mano Eu e Guaxinim A gente tá quase carinhoinho aqui, mano Ah, mesmo A gente tá fusão aqui Já sei onde você está, já Já sei Ai, meu foguete Não, mas manda não Não, mano Não, mano Fuguete com dois é demais Selbit, a gente tá muito próximo Não, eu vi onde você tá A gente tá muito próximo Tá me vendo aqui do outro lado? Eu já tô indo aí Quando der Não, não, não Você tá me vendo Olha pra sua frente Pra sua frente Senão eu não consigo ver nada, mano Viu? Você olhou no foguete já? No foguete No foguete É no barco já No barco já No barco já Fica aqui que é mais difícil Mais difícil de ver Olha, eu vou dedurar o Selbit e o Peck, hein, mano Eles estão lá pra direção dos prédios Entendi, entendi Então, hein, lá Ô, dedurou Dedurou muito Ah, mano, eles foram Foi cada um em direção oposta Será que foi, Selbit? Será? Será que nesse exato momento Eu e Guaxinim não estamos juntos, mano? Mas aí, né? Aí, será que pode? Aí é contra as regras de praga Será que vocês sabem? Mas isso é só um será, mano Isso é só pra deixar vocês... Será que será? Também tá quentinho Mata, mata, mata Nossa, Selbit A gente foi equipe vencedora, entre aspas, né? Foi não Você vai perder Agora vamos ver se a gente consegue segurar até o final Acho difícil Onde eles estavam? Debaixo da árvore Eles estavam dentro da árvore na praia Ah, Maite Isso é muito, mano, sacana, cara Pior que eu não vi eles correndo Você viu o Guaxinim pra onde eles foram? Não vi o nome dele O Ricardo Garzinho, hein Tô nervoso, hein Tô nervoso Se a gente conseguisse fazer uma translocação de local Seria tão bom Translocação de local Grande estroloca Tem que remover? Realmente, o Guaxinim removeu Tem que remover? Ah, não Ainda não removi Pera Aí, pronto Eles não estão na praia Eles não estão na praia Isso é certeza Na praia não estão, não Eu acho que quem vai fazer uma translocação Tá meio livre Mas não vale a pena riscar Não vale a pena riscar Não vai, mas se a gente conseguisse fazer uma translocação Tipo agora, o Guaxinim tá muito perto Não, mentiroso Ele tá falando de outro nome Não é o Guaxinim Não é o Guaxinim Não é Pô, a gente nunca mentiu Sinceramente Eu acho que isso muda a falta de respeito, hein Achar que a gente mentiria Não pode mentir Não pode mentir Aqui na praia não Nossa Que que é isso? Alguém tá muito perto Eu só vi um bracinho, ó Alguém tá muito perto O que que tava? O cara foi que nem um misto Outro um dado eu só vi A translocação de local era aqui, mano Não, a gente queria translocar de local Mas não deu tempo Deu certo Deve ter translocado, hein Deve ter translocado É que o nosso plano O PEG falhou Aí eu consegui Ele não Aí a gente se dividiu Eu tive que ir até ele Sim, é que aquele parkour é difícil Até o Autente caiu naquele lá Mas enfim, galera O vídeo aqui De esconde-esconde Da praia vai ficando por aqui Eu espero que tenham gostado Se você gostou Se inscreve no canal Confira o canal também Do Guaxinim Do Celbit Do Felps Do Autente Que vai estar na descrição do vídeo E a playlist pra ver mais episódios Meu Deus Isso mesmo, galera Então até o próximo vídeo De esconde-esconde Que sai amanhã, né Isso Tchau 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 Tchau